Terminou o cliente? Tchau, tchau, agenda, próxima sessão, belezinha? Aí sim você vai pegar o seu celular, ver lá as mensagens, cliente que quer agendar, algum compromisso seu particular, né? Porque a gente tem a nossa vida particular, a nossa vida doméstica, a gente é casado, tem filho, tem a esposa, esposa, enfim. Você vai fazer isso no intervalo entre um cliente e outro. É isso, tá? Seja total atenção com o seu cliente. Cliente não é dinheiro, total respeito, respeite, respeite. É homem, é mulher, é criança, é menino, é menina, respeito. É um cliente que você precisa entregar o melhor resultado para ele ou para ela. Desconstruir a dor, aqui é uma parte mais técnica, tá? Então aqui, ó, o item 3, anotem aí, o item 3 é uma parte bem técnica. Anotou? Quem anotou aí, ó, item 3 é a parte técnica. Então o segredo de tudo que eu coloquei aqui, ó, a parte técnica é o item 3, que é a sua capacidade enquanto reflexoterapeuta, enquanto reflexologista. É a sua capacidade. E essa capacidade aqui eu sei entregar para você. Eu entrego dentro do nosso curso, dentro de tudo aquilo que a gente faz, todo esse pacote embrulhado carinhosamente dentro do formato de curso. E o item 3, o desconstruir a dor, é a cereja do bolo para você aprender, elaborar um protocolo para o seu cliente. Aí, às vezes, algum aluno entra em contato, a gente suporta. Roberto, você tem um protocolo para tal coisa? Então eu quero que você pense o seu cliente. Os clientes não são iguais. Anotem isso. Uma fibromialgia é diferente da outra fibromialgia. Ah, Roberto, já é tão difícil tratar fibromialgia? Você vai falar que é diferente? É diferente. Ah, mas é difícil. Não é difícil. Eu poderia explicar difícil para você. Se quiser aprender difícil, eu ensino difícil. Mas eu quero ensinar a parte fácil. Eu quero ensinar como é dinâmico, como é gostoso, como é mágico. A gente entregar o resultado para o seu cliente. Sabe? Olho no olho. Olho no olho. Olho no olho.